Eu não tinha falado que mostraria para você como a gente tem feito o treinamento da Staff Openmaker? Agora eu vou te mostrar o que aconteceu nas últimas quatro semanas e como a gente fez para fundir essa formação da Staff com um projeto que a gente vai levar para as escolas, para os estudantes da rede pública. No primeiro dia de oficina, a gente se concentrou em estudar os sete hábitos das pessoas altamente eficazes e para isso, no primeiro estudo de caso, a gente estudou o hábito 1, que é o seja proativo. A gente fez a diferença entre proatividade, inatividade e reatividade. Basicamente, esse hábito 1 é muito parecido com aquele conceito maker, que é faça você mesmo. Então, a gente pode entender o seja proativo como seja um maker. E nesse dia, a gente também fez um planejamento de como seriam as próximas semanas. No segundo dia de oficina, a gente viu o hábito 2, que é comece com um objetivo em mente. Então, a gente listou coisas que a gente gostaria que existissem e coisas que poderiam ser melhores. Então, transformou cada um desses problemas em oportunidades, a partir de perguntas como podemos. Nesse dia, a gente traçou os principais objetivos para o projeto, para os estudantes da rede pública, que seria dar acesso à tecnologia e artes aos estudantes menos favorecidos. A gente também tem como ideia a formação da staff Openmaker nesse semestre e também prestar contas para o governo, que ofereceu o benefício correspondente à lei Aldir Blanc. A gente também descreveu alguns limites para a execução dos nossos projetos, que são as normas de distanciamento com relação ao Covid, o prazo para fazer ou a prestação de contas para o governo, o valor que a gente poderia gastar, a permissão das escolas e o apoio das famílias. Nesse dia de oficina, a gente também se organizou para montar um cronograma das próximas reuniões. Então, a gente já tinha realizado o planejamento no primeiro dia de oficina. Aqui a gente definiu os nossos objetivos e qual que é a ideia dos nossos projetos. Então, na próxima, a gente montaria os kits, depois faria um roteiro de apresentação e, por último, tiraria as fotos e finalizaria o projeto. A gente também dividiu algumas funções entre a equipe. Então, chegando no terceiro dia de oficina, a gente definiu prioridades. E esse é o hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Aqui a gente delimitou qual é a faixa etária que a gente iria trabalhar, mais ou menos de quantos estudantes a gente teria por turma, o tempo em que a gente desenvolveria o projeto e quais seriam as áreas que a gente poderia trabalhar com eles. A gente também fez uma listagem das escolas mais próximas da região. Então, se preparou para o brainstorming, que basicamente consiste em fazer uma abertura de ideias, evitando julgamentos, incentivando ideias malucas e construindo sobre a ideia de outras pessoas, mantendo sempre o foco no tópico. Então, foram listadas diversas ideias. E as ideias que foram mais votadas, a gente começou a discutir elas e viu algumas que eram inviáveis e se concentrou em três ideias, que é construir uma flauta da água, um projeto com coisas recicláveis e um jogo que envolvia papelão. Chegando então para o quarto dia de oficina, a gente desenvolveu o quarto hábito, que é o pense-ganha-ganha. Isso significa que a gente não tem que tentar ganhar vantagem do próximo em todos os projetos, mas que isso seja bom para todos os lados. No nosso caso, tanto para o Open Maker quanto para as escolas, tanto para a equipe quanto para cada um individualmente. A gente também fez uma revisão da matriz de gerenciamento de tempo, focando que o que está no primeiro quadrante a gente precisa fazer. Aquilo que estiver no segundo quadrante, que não é tão urgente, mas é importante, então a gente tem que agendar, trabalhar com agenda. Aquilo que não for importante, mas tiver aquele caráter de urgência, então tem que delegar para que outras pessoas possam fazer ou, inclusive, automatizar processos e tentar o máximo possível eliminar as coisas que ficam nesse quadrante. E daqui em diante você pode ver a criação dos primeiros protótipos do brinquedo e da flauta da água. Bem, basicamente o nosso projeto, ele seria como um joguinho de luta entre dois personagens. que aqui entra a mão das pessoas, cada um segurando a cordinha aqui. O material seria um cano de PVC, uma bexiga, fita e água. Isso aqui é só um modelo do que a gente vai fazer de plano feito lá para as escolas. Tem o nosso Instagram, tem o Facebook também do Open Maker, e tem o site. Aí a gente colocou o logo aqui do Open Maker, e aí tem o da Secretaria de Educação e Cultura. Nós faremos dois projetos. Primeiro, uma flauta com água. O segundo projeto, um jogo super interessante com papelão, que pode jogar com seus amigos, com materiais fáceis de conseguir. é uma outra entre dois personagens. E no dia seguinte, a gente realizou uma visita para as escolas, para tentar investigar como a gente poderia fazer uma boa parceria. Se você quiser ver o que vai acontecer nas próximas semanas de projeto, não esqueça de fazer sua inscrição nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Tem que, tem que, tem que ser! Não sei, pera. Eu acho que eu já precisei sair lá primeiro. O que você está mostrando? Eu vou te falar também. 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 Obrigado.